Vamos declarar a moda sem placa. Aí ele falou, pegou e falou assim, o dia que tu for viajar que eu fiz de placa? Aí falou, vamos lá. Aí quando foi ontem, ele mandou puxar a recomendação dela. Aí já tava 370, porque era pra pagar no mês 6. Aí ia pra pagar no mês de setembro, no mês 9. E ela já vou estar com a brusa esticada, né amiga? É esticada, é? É a brusa do desfile, do primeiro desfile da Marisa. É mãe, a brusa dela é o que? Esticada. É? É o primeiro desfile da Marisa. Aí a Patrícia montou só uma vez, aí me deu. Ah, não tinha não? Aí que tu. É que você deu, é? É, eu achei bonitinho, né? Ou bonita ou feia, ou bonita ou... Nesse tempo a Patrícia tava à corda, aqui ó, me deu em mim. Pois é. O primeiro desfile da Marisa. E não ficava nem a coçada, né? Não, ficava boa. Aí ela tá com a mamãe? Tá tudo esticada. E ela tá com essa sacola direto? Não, mamãe, Juliane, a caça. E a caça, ela tá com a monstки, é um boi livre de tridentes. É mesmo? Não. Obrigado.